Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidades acompanham em vossos lares, meus cumprimentos. Gostaria que a TVL soltasse as fotos da Escola Básica Municipal Viscontalnai, que eu estive ontem na pastelada, e quero parabenizar todas as pessoas que deram a oportunidade de poder contribuir com esse evento. Em especial, a direção da escola, professores, o Rotary Clube Blumenau, da Fortaleza, parabéns, a direção da escola, todos. Foi um belíssimo evento, apresentações e realmente prestigiado pela comunidade, a imprensa, pela iniciativa. E quero aqui, senhoras e senhores, fazer uma recordação não muito agradável, mas necessária, com a tragédia que nós tivemos, infelizmente, em 2008. E destacar, na época, o nosso líder maior, então, o prefeito João Paulo Kleinbin, com toda a equipe, polícia militar, exército, servidores públicos, todos que se enganjaram, defesa civil do Estado, do município, a todos, todos mesmo, com relação a essa situação. Quem não sofreu diretamente, mas sofreu acompanhando, vendo as imagens, e realmente foi uma situação lamentável, na cidade de Blumenau, no dia 23 de novembro de 2008. Estão fazendo nove anos, nove anos, essa triste situação do nosso município. E aí, eu gostaria que soltasse também, Ari, logo em seguida, os vídeos, para que a comunidade possa relembrar como esse povo é guerreiro, forte, determinado, corajoso em reconstruir a nossa cidade. Obrigado. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, eu, na época, vereador também. O primeiro local que eu tive na madrugada foi Fortaleza Alta, loteamento Santa Rita, onde ali ficamos até amanhecer, e debaixo dos escombros, com pessoas que cederam suas máquinas, mão de obra, comunidade, tiramos, infelizmente, de um só local, quatro vítimas fatais. Então, é lamentável essa situação, lamentar a situação que o Blumenau passou, e parabenizar aqui todos os meios de comunicação. Peço desculpa se vou esquecer de alguns, mas quero parabenizar as rádios, Guararema, a Rádio Menina, CBN, Nereu, Blumenau Agora, Clube, também os meios de comunicação, televisionado, RBS, RIC Record, SBT, Band, TV Galega, nata daqui, quando muitas vezes nós tínhamos todas as nossas transmissões encerradas, a única que conseguia se manter na nossa cidade era a TV Galega. E também os rádios amadores, os meios de comunicação, e dizer de que, realmente, o povo faz a diferença. Blumenau tem um povo guerreiro, um povo forte, e que faz construir cada dia uma história mais linda da nossa cidade. Quem vê essas imagens e vê a Blumenau agora, pode ter certeza que isso faz parte de um povo forte, um povo guerreiro e um povo abençoado por Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, a bondade de Deus nos dá força, ânimo, nós não teríamos condições de fazer essa cidade o que é e o que vai continuar sendo para o nosso Brasil, para o nosso Estado, para a nossa gente. Parabéns a você da área da comunicação, a você cidadão, aos funcionários da prefeitura, colaboradores, a todos, todos, em especial, quero aqui parabenizar também a pessoa, mais uma vez, do então deputado e ex-prefeito, João Paulo Kleinemim. E, senhor presidente, devido à situação que aconteceu em Blumenau, eu gostaria de, nesse momento, que pudéssemos fazer agora um minuto de silêncio. Obrigado. Sim, vereador. Obrigado.